Nós temos agora a informação, bom, segundo pesquisadores que moram ali na Ilha dos Valadares, um deles é o doutor Ricardo, ali não é a Ilha dos Valadares onde o avião acabou caindo, ali é Caribe, é uma flor do Caribe, como é que é? Flor do Caribe, não é a Ilha dos Valadares, Ricardo Damasceno, morador de anos, anos e anos, ali naquela localidade, está passando a informação para a gente. Vamos acompanhar. Por volta das 13h40 da tarde do último sábado, moradores da região do Caribe, na Ilha dos Valadares, foram surpreendidos pela queda de uma aeronave de pequeno porte. Apenas o piloto estava na aeronave, no momento do acidente. Fomos acionados aqui, através dos populares aqui da Ilha dos Valadares, de uma queda de uma aeronave. Então, não tínhamos conhecimento, até porque os solicitantes não sabiam que tipo de aeronave. Deslocamos duas equipes para o local, duas não, desculpe, três equipes, né? Seria a ambulância, eu como oficial de área e mais as duas embarcações para dar o atendimento. Chegamos aqui no local, graças a Deus, o piloto tinha sido resgatado por um pescador da região e está em código 1 só uma contusão em tórax e uma escureção no joelho. A aeronave é utilizada principalmente para saltos de paraquedas. O piloto teria levado um grupo de quatro pessoas para realizar um salto na Ilha do Mel e estaria retornando para o aeroparque em Paranaguá. No momento em que ele teria percebido algum tipo de falha mecânica, estava a dois minutos do pouso e, por isso, estaria voando baixo. O piloto optou em realizar um pouso forçado em uma região de mangue para não correr o risco de atingir uma área residencial. Assim que a situação foi registrada, moradores foram até o local onde estava a aeronave e resgataram o piloto. Minha rapaziada acabou de quê? Na Ilha do... Na Ilha do Flor do Caribe. Nas imagens aéreas capturadas por Ronaldo Damasceno, é possível ver o local exato da queda da aeronave, que fica aproximadamente três quilômetros da região conhecida como Mar de Lá, na Ilha dos Valadares. As equipes do Corpo de Bombeiros retornaram ao local minutos depois para certificar que não haveria mais nenhum risco no local. Nós fomos no local porque havia algumas... algum pessoal curioso no local, que a gente tinha umas informações já de mais ou menos umas dez pessoas no local, e segundo o piloto, essa aeronave estava vazando combustível, e esse combustível é altamente inflamável, o combustível da aeronave. Então nós fomos lá no local para isolar a área e ver como estava a situação no local. E o local agora foi entregue para o dono da aeronave, que já chegou lá também? Sim, o dono da aeronave chegou agora no final da nossa operação lá, nós entregamos o local para o dono da aeronave. O piloto foi encaminhado para o Hospital Regional do Litoral, apresentando apenas ferimentos leves. E ele foi muito frio, foi muito habilidoso, foi muito profissional, porque imagine, uma aeronave caindo, você está pilotando a aeronave, e segundo contaram e falaram, tinha ainda um paraquedista dentro do avião, que ele pediu para saltar, porque o avião estava apresentando problemas. O cara foi espetacular, né? E aí ele consegue, uma manobra arriscada, ele consegue pousar esse avião, que foi uma mistura de queda com pouso forçado, mas que acabou dando certo. Porque se ele se desespera, esse avião vai para o outro lado, pode cair em cima de casas e terminar em uma tragédia, né? Graças a Deus, acabou tudo bem para o piloto também, né?